La Casa de Papel vai ter um spin-off. Salve, salve da Vinária, e essa é a Vila Geek. Quinta temporada de La Casa de Papel será a última da série, mas Ursula Corbeiro já falou sobre um possível spin-off sobre o passado da Tóquio. Se você curte La Casa de Papel, série, anime, filme, tudo tem a ver com o universo geek, cara, você tá no canal certo, ou no errado, mas tá no canal certo, porque aqui só tem vídeo top, cara, tô postando dois vídeos de semana, terça e sexta, às 9 horas da manhã tem vídeo novo aqui no canal. Então já se inscreva, não tá perdendo nada, nenhuma novidade. Ativa o sininho pra ser notificado sempre que tem vídeo novo aqui. Se não vir notificação, lembra, terça e sexta. E aproveita e deixa o seu like agora no início do vídeo. Não se esquece, deixa o like, deixou? Então vamos pro vídeo. Uma das estréias mais aguardadas do ano na Netflix, a quinta temporada de La Casa de Papel já prepara os fãs pra dizer adeus à série, que termina em dezembro desse ano. Apesar dos atores também terem se despedido de seus personagens após o fim das gravações, pode ser que a produção não seja o fim da linha para todos. Ao menos, é o que indica a atriz Ursula Corbeiro, que falou sobre um possível spin-off para sua personagem, a Toque. Como narradora de La Casa de Papel, Toque é a personagem mais próxima de nós, o público, desde o começo. Mas os detalhes mais explicados do seu passado só surgiram agora, na reta final da série. A quinta temporada apresentou novos personagens importantes para a trama. Em um deles, é um antigo namorado ao protagonista, René, interpretado pelo ator Miguel Silvestre. E assim como os fãs, Ursula Corbeiro contou que também ficou muito curiosa para saber mais detalhes sobre o passado de Tóquio. Mas La Casa de Papel vai ter mesmo um spin-off? Vamos ver o que a atriz falou. Eu já tinha pensado nisso, sério. Quando li o roteiro e vi essa coisa sobre o porquê de Toque ser terminado como terminou, achei muito interessante. Como existe tanto amor e ódio por parte do público a esta personagem, achei muito interessante dar a ela a oportunidade de se explicar e compreender as razões para tudo o que aconteceu. Além disso, para a atriz, os flashbacks que relembram o romance de Tóquio também dão um respiro ao ritmo intenso da série. Ela falou o seguinte. Acho que é uma história muito bonita, e os flashbacks dão um frescor que é muito necessário nessa última temporada, onde tudo está mais dark do que nunca, que está muito mais bélica. Então me parece um contraponto interessante a história da morra entre ela e René. Embora a La Casa do Papel ainda tenha muitas questões em abertes para resolver antes do final da série, não seria impossível que um spin-off já estivesse nos planos se levarmos em consideração o que rolou com outras séries que fizeram muito sucesso, como La Casa do Papel. Temos alguns exemplos como Game of Thrones, Breaking Bad, Riverdale e Narcos. São alguns dos principais exemplos de títulos famosos que ganham séries derivadas. Enquanto nós não temos mais nenhuma informação sobre isso, nós só podemos esperar até dia 3 de dezembro, quando sai a segunda parte da quinta temporada de La Casa do Papel. Mas até lá, se você quer ficar por dentro de todas as teorias que estão rolando na internet, ou pelo menos as melhores, as mais interessantes, se inscreva aqui no canal, tem muito vídeo top, tô postando dois vídeos por semana, toda terça, toda sexta tem vídeo. Se inscreve e ativa o sininho pra não tá perdendo nada. Já deixa o like também que isso me ajuda muito, fortalece o meu trabalho. Então até a próxima, valeu, falou e fui!